Oi pessoal, tentar tremer o menos possível aqui, subindo aqui em direção a uma feirinha, liberdade de domingo, lotado. Ali é o Yumi, acho que é o Yumi o nome, que é o aquário, eu tenho um vídeo ali ó, naquela velhinha ali, agora colocaram um portão. Tinha entrado ali uma vez, era sinistra a velhinha, era uma velhinha bem antiga ali atrás daqueles prédios, 1800 e pouco. Já tem, barão fechado. A limonada colombiana, aqui ó, é bem conhecido, cabatezinha que fica fazendo bolinho de lula. Ali tem os amendoim ali ó, sempre tá ali ó, na bandeja ali ó, na estufa. Aqui a rua mais, mais hypada daqui é essa, essa lá em cima na pracinha. Caralho, mas o que que ela manda assim, é transferente? Porque já tem a palma, não se afeta. Eu estouằng em direção do dia, sabe que é a palma? Eu sei que é o que é que é a nação. Aqui é o que é o que é a parede que é a outilha, você está aqui, está lá e a minha円. Eu estou vendo, eu estou vendo, você está aqui, você está aqui, doctors, eu estou vendo. Você é o que é meu a�r. eu sei o que é o que é a teatro, Olha, a feirinha aqui tá fechada Cadê o Luca? Pra carro Olha isso Aí agora passar a ponte aqui ó, já é a feirinha Aí a experiência BR Nossa mano, vamos ver isso aqui Play E aí pessoal, realidade virtual Aí ó, quem tem desejo de soltar de paraquedas Vem fazer o teste aqui primeiro, ver se vai aguentar Se vai aguentar o virtual, pode passar pro físico Pessoal tirando foto Isso aí pessoal Outro turístico de São Paulo Bairro japonês Bairro oriental Liberdade Olha o sol Um sol pra cada um Então vai chegar na feirinha Vídeo real aqui ó Olha cachorro Passando por dentro das barracas Olha o Atalho aqui ó Trocado em casa Que aqui é preferenciar dos Pessoal das barracas Não é querer trombar alguém aqui né Nos donos das barracas aqui Assim que você tá uma maior confusão A nossa Conteúdo Aí ó Roupa Blosa mágica 15 reais Olha o leque Óculos Pitaia As roupas Dianas aqui Tirapeiro 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 Meu Deus que calor Chegamos pessoal Chegamos na feirinha Vamos encerrar aqui Aí vai falar Foi até a feirinha Não filmou a feirinha Olha a água Olha a serpente Chegamos no centrinho aí Beleza? Isso aí Valeu Aí ó Pessoal comprando as bandejonas aí De comida Dividindo Ó Rodízio mais completo aqui Ó No Kyoto Hotel Aqui embaixo Aqui é a Week Off Ó Ó Ó Ó